Eu conversei com um diplomata, importante diplomata, hoje na Europa, que me disse o seguinte, que lhe parece imperativo que a OTAN participe de maneira mais direta desse conflito. E no Senado dos Estados Unidos, alguns senadores reunidos dizendo que o artigo 5º da OTAN deveria ser evocado também no caso da destruição da planta nuclear de Zaporizhia, a situação que de antemão eles atribuem, atribuiriam já a responsabilidade de plano à Rússia. Então, tudo fala, tudo fala, que reza no sentido que a OTAN vai, de alguma forma, colocar mais firmemente o pé nesse conflito. E eu acho que até o tamanho do bombardeio que aconteceu em Donetsk, e muito provavelmente imagens impressionantes desse bombardeio em Donetsk com os sistemas high marks, levam a crer que a guerra está passando por um outro patamar. A guerra está passando por um outro patamar. Houve também o anúncio muito recente de que havia um plano para assassinar o governador russo da Crimea. Eu vejo a coisa com um grau de complexidade cada vez mais difícil de nós aqui aferirmos, sob o ponto de vista das situações que vão acontecer. Eu acho que a coisa está ficando meio que fora de controle. Eu acho que a coisa está ficando meio que fora de controle. Vejam, e há alguns indícios que podem parecer pouco representativos, mas hoje três drones tentaram ataques mais uma vez contra a região de Moscou. dois deles teriam sido derrubados pelos sistemas de guerra eletrônica russos, e um teria sido derrubado pela defesa aérea. Mas você vê esses drones tentando atacar perto de Moscou. Você vê jornalista russo que foi espancado em ataque na Chechênia. Inclusive jogaram ali alguma substância, alguma coisa, que deixou, inclusive, ele com o rosto verde. Ela, uma proeminente, Helena Milachina, uma proeminente jornalista russa, foi espancada numa visita à Chechênia. E essas coisas, elas são assim, num cenário, nesse nível de cenário que a gente está vivendo, elas são muito, 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 muito seriamente indicativas de que alguma coisa muito grande está por vir. Eu espero também, Eduardo, que nada aconteça. Sincero e honestamente, inclusive, torço para que nada aconteça, mas há muito indicativo de que as coisas estão partindo para um outro patamar.